E aí pessoal, como eu falei com vocês, já estou aqui na parafoto, devidamente autorizado, agora o gerente já permitiu que a gente pudesse gravar aqui. Se você está me vendo aqui e passar o dedinho na tela e virar para o outro lado, você vai ver uma pessoa feia mexendo no celular. Uma pessoa feia é muito conhecida de vocês e tem uma pessoa bonita do lado. Tem uma bonita e uma feia do lado. Você deixou ele chamar de feia? Não sou eu, eu não estou mexendo no celular. Não, é a pessoa que está do lado não. Não, mexeu no celular, ele especificou. E lá abaixo, vocês podem ver lá uma cabecinha, é a mona que está, a patroa que está fuchicando lá. Está cutucando lá os preços, a patroa mona. Falar em preço. Falar em preço. Não, é isso. Nós estamos aqui na promoção da parafoto, que é a menina propaganda, a nova menina propaganda da parafoto, que é a Verônica, a senhora Verônica Reis. E vamos comprar esse Play 4, é o Play 4, não é o Pro, é o Play 4 comum. Que está na promoção de 300 doleta. Ainda bem com o Uncharted junto, o Uncharted 4, o fim dos ladrões. E vamos também comprar um controle. A patroa escolheu esse controle aqui, de 70 barão, que é camufladinho, porque a madeira fuzileira tem que comprar um negócio de camuflado. Na verdade, não foi nem pelo camuflado, gente. Foi de mão em mão que vai passar e vai acabar ficando camuflado. Vai acabar realmente ficando camuflado? Aí eu escolhi um camuflado para camuflar a sujeira. Então você é melhor comprar um preto, né, meu amor? Não, eu quero um camuflado. Ah, então tá bom. Eu sei que esse beijizinho vai ficar escuro, mas vai ficar camuflado. Lembrando que esse preço aí é sem o imposto, né, Sandra? É. É só o preço, então. É sem o imposto, só que aqui no Panamá a gente sofre com o imposto caro de 7%. Caramba, acho que tristeza. Eu não sei nem como eu vou pagar o imposto de 7%. No Brasil pagaria conta-se de imposto, né? Ah, é. Acho que uns 60%, mais ou menos, né? Vamos chorar para ver se a gente consegue pelo menos algum desconto no controle. Vamos ver. É, porque o computador já está no limite. Já o PC já está abaixo. Aí o controle dá para dar uma choradazinha. É. É claro, né, se a verão eu preferisse comprar um preto, seria mais barato, mas tudo bem. Seria 5 dólares mais barato. Gente, se for para comprar, vamos comprar coisa bonita, né? Já estou aqui comprando o PlayStation mesmo. Mas antes eu vou mostrar aqui, já que a mão está ali ocupada por enquanto, que ela que vai ser a nossa madrinha. Vamos mostrar aqui outras coisas para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui liberado, né? Vamos fazer uma caminhada aqui para vocês darem uma olhadinha pela parafoto. E aí, Sandro? Beleza, família Trapo? Tudo em Rio, a família Trapo? Galera, aproveitando o mesmo preço, a mesma promoção e os caras gravando um bocado. E aqui no Minha Vida em Panamá, vocês veem os bastidores da família Trapo. Exato. O cara ali está gravando com a 360, galera. É? O mesmo jeito que eu estou vendo ele, o outro está vendo a gente gravando aqui. Agora vocês imaginam como é que é um cara doido igual aquele aí, apontando um troço na rua e o outro aqui segurando vela atrás. Um vai apontando a arma para ele e o outro segurando vela. Então é isso, galera. Ele vai comprar aqui o Android. Hoje eu nem liguei a câmera, estou ligando aqui pela primeira vez, mas nada melhor do que ligar nesse momento incrível, onde se está vendo o PlayStation 4. Aqui, Veronica. O 299.1.0. Vai levar? Ah, e esse? Vai levar um joguinho junto ainda. The Last of Us. The Last of Us. Não pode ser, não. Gente, na verdade, a minha fissura pelo Play 4 é para jogar dois jogos. Esse aí, ó, que eu estou mostrando agora. E um do deserto. Não, isso aí é contigo. E um do deserto, gente, que... Aqui vai ter que comprar online. Vamos ter que comprar, gente, mas o jogo é muito maneiro. Lembra qual o nome? Eu sei que é o... É a jornada, é Journey. Não, eu sei. Quem representa ele é o Léo Gamer, não é isso? Como é que é o Léo? Guilherme Gamer. Guilherme Gamer. O Léo já apresentou. Guilherme Gamer. Você gostou do Guilherme Gamer. O Guilherme Gamer. Qual o nome do jogo? Journey. 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 Não tem aqui. É lindo o jogo. É muito lindo. Ah, e ela também gosta desse aqui, ó. The Last of Us. Olha, está mais barato aqui, ó. Ah, sim. 50 doleta, está vendo? Mês que vem. Mês que vem a gente pode comprar esse. Mês que vem, não. Mês que vem, sim. Mês que vem, não. Ela acha que eu sou rico, né? Tadinho de mim. Mês que vem, não. Tô dizendo. Uma coisa é fazer a inscrição do negócio lá, como é, treino, sei lá. E isso, porque é muitos jogos de graça que aparecem. Você paga, acho que é 50 dólares por um ano. É o Playstation Now, parece. É. Fala quanto? 50 dólares por um ano. De acesso, não. É. E, além de poder jogar online, você tem direito a dois jogos grátis todos os meses. Eles dão dois jogos. E dão jogos bons. E pode comprar online. Muitos jogos que, às vezes, tem jogos até de 99 centavos. Olha aí. Esse aí pode ser que pegue uma promoção. Por lá, a gente vai dar uma olhadazinha. Deixa eu dar uma... Vou dar uma... Você vê aqui a Parafoto, ela tem vários itens de vários tipos de coisa. E os preços são muito em conta, pessoal. Muito em conta mesmo. Vou dar uma passeada aqui pra vocês conhecerem. Se vocês conhecerem aqui... Vamos buscar... 1.200 dólares. Aqui também tem essa marca Nisato. Dizem que é boa, né? Até que a imagem não tá tão ruim não, mas... Nada supera, né? Tá me chamando lá, lá no fundo. Nada supera Samsung e LG. Vamos lá efetuar logo a compra? Pra gente poder zarpar. Mona, minha vida em Panamá, minha vida em Panamá, moninha. É que o pessoal tava te vendo de longe, você mexendo ali nas coisas. Aí eu falei, ó, ela tá lá embaixo, agora estão vendo ao vivo. É, gente, a gente tá um pouco cansada, né? Pouco? Um pouco. Quando a Mona fala pra vocês que querem estar um pouco cansada, é porque ela tá morta de cansada. Você não tem descanso. Não. E o dia que eu pensar que até metade do descanso que é hoje, que é dia de segunda-feira, teve outras coisas com os meninos, com os filhos. E disso eu entendo. E aí a gente não pode negar porque é um dia que eles contam mais, né? E eles estão assim, porque amanhã eles começam a prova, a última prova do trimestre. Aí leva um a estudar com um amigo, aí o outro precisa não se lhe em casa pra ter mais dúvidas. Pegar outro na escola, aí saiu mais tarde, quase 50 minutos mais tarde do que a hora normal. Oh, meu Deus. Isso é triste. Fala na morte. Segura, meu bem. Você que é dono do canal. Não, não. Você que tá gravando. Já gostou tudo? Que as pessoas se interessa? Preço? Não. Você tá achando de nada. A minha compra, depois eu vou mostrar a fatura a vocês. Vamos ver aqui, por enquanto, quando o rapaz falar, ver o preço de computador aqui. Olha, isso aqui é um tudo em um. 4 gigas. Ah, 1 tera. Tá caro. Eu não compraria isso. Não tá caro não, mas pro meu tipo de gosto de computador, não daria. Eu comprei um notebook 8 gigas, com 2 tera, com 4 e 7. Então, mata quem gosta mesmo, né? Tem preços melhores aqui. Isso aqui, porque é um HP tudo em um, aí, por ser tudo em um, sabe, aí é mais caro. Isso aqui não é o municão, isso aqui é o computador tudo em um. Isso aqui não tem especificação, mas pavilhão é bem caro. Então, vamos ver aqui os notebook. Ó. Um HP 800 e pouco. 1 tera, memória de 8 gigas, um core 7. É, é igual o meu Asus, né? O meu Asus eu dei 500 dólares. Mas isso aqui é um HP, né? Então, aí vai de gosto de cada um. Preço de notebook. Esse aqui. 1.150. 1.7, disco duro 1. Aqui já tem uma placa de vídeo GeForce, né? Já é outro nível, 4 gigas. Aí já vale a pena. Eu dei no meu computador também uma configuração bem forte. Eu dei... 1.000 dólares. Eu comprei por 1.000 dólares no meu computador, que é um computador muito forte. Essa aqui tá uma configuraçãozinha razoável, 500 gigas, 4 memórias, Wi-Fi, 300 dólares. Já tá uma configuração boa, preço bom, já tá um preço razoável. É porque vocês têm muita opção, gente? Vocês têm muita opção. Ah, um Dell. Eu vou economizar bateria porque eu tava gravando ontem. Daqui a pouco, quando tiver com o notebook ainda. Ou lá em casa mesmo, vou começar a bateria pra poder chegar lá em casa e mostrar pra vocês o videogame. E já mostro pra vocês também o... O videogame só, né? E é baguncinho que eu vou fazer lá, valeu? Um abraço, Ega. Até daqui a pouco.